Nós somos mais e como mais nós teramos nas ruas 200 mil pessoas, 300 mil pessoas e quero deixar um recado especial do Sindicato dos Trabalhadores de Educação Hoje, hoje estamos com 58 ônibus aqui E vamos mudar 200, 300 ônibus para derrotar você e sua coja e esses bandidos que estão assaltando a soberania e o povo brasileiro Quero deixar outro recado, Rogério Não brinque com os trabalhadores O último governador desse estado recentemente, há dois anos disse que se voltasse a ser governo ele não mexeria nos trabalhadores de educação e que o único arrependimento dele foi desafiar os trabalhadores de educação E agora, saiba você, Rogério e saiba os outros seis comparsas e os dois cidadores daqui para 2018 nós vamos dar o nosso sangue para expor em arte pública os traidores, perversos e tirados igual a você já partiu E aí 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 E aí